Hoje, quarta-feira, 20 de novembro, antecipando para hoje o vídeo sobre o ingresso de sol em Sagitário, que começa amanhã, dia 21 de novembro e permanece até 21 de dezembro. O clima de euforia, lojas e bares cheios, agenda lotada de eventos de confraternização, o alívio que traz a proximidade das férias escolares, principalmente para os estudantes, é claro. A urgência é aproveitar as oportunidades, extrair o máximo delas e ainda ver se dá para realizar algum projeto, extrair algum caldo antes que o ano acabe, é a cara da passagem do sol pelo signo de Sagitário. Vai lá no seu mapa natal, verifica onde você tem Sagitário no mapa, localiza lá que casa, que área, que planetas que você tem nesse signo, porque é lá que o sol estará passando por todo esse mês. E explore ao máximo essa área, engrandeça essa área e tire os limites que você andou pondo nela. Tem uma vivacidade, um astral para cima, um jorro de animação nesse ciclo. Dá uma vontade de nos esparramarmos, de nos descontermos, de sair da toca, de soltar o que nos apequena, de querer mais mundo, mais mar e menos porto. Essa é uma força de expansão, definitivamente. E a melhor forma de aproveitar esse ciclo, vai aí uma dica, seria enxergar agora, com uma clareza absurda, sem sombra de dúvidas, o que, com quem e em que área de sua vida tem espaço para crescer. Aproveite esse período, portanto, para traçar suas metas para 2025. Mire o alvo que você quer alcançar e siga nessa direção, keep on walking, sem desviar. Seja, por hora, um viajante em sua própria vida e te leve para atravessar fronteiras e conhecer novas terras. Legenda Adriana Zanotto